Olá, estamos aqui para um vídeo maravilhoso que você vai gostar muito, porque a gente vai falar de todas as vantagens maravilhosas de você ser um leitor. Um que você vai se valer um livro, né? Claro, só que é uma vantagem pra nós, pra eles também, né? Pra eles também. É uma vantagem em geral, tá vendo? Já começamos bem. Já foi um extra. Então vamos lá, a primeira vantagem da vida é a seguinte. Você lê aumenta a sua autocompreensão. O que é isso? Quando você tá lendo Milão Condeira... Nossa, você compreende. Você compreende um pouquinho quanto a sua existência é estapafúrdia? Eu não entendi o que ele falou. Gostou, hein? Gostei. Cara, sabe, tipo, você tá lendo e aí você começa a entender, tipo, quem você é, o que tá acontecendo no mundo, quem são os homens, ou às vezes não, e aí você fica assim, ferrou, e aí vem mais dúvidas pra você, mas que tenta auxiliar na sua autocompreensão, isso não há dúvida. Sim. Você olha aqui, você fala, ó... Ó, tem isso aqui também, gostei. Gente, vamos pra segunda? Segunda, segunda é boa. A segunda é pra quem gosta de falar, como a gente gosta muito. Fala, não me diga! Ela aumenta a literatura, aumenta o seu vocabulário. Você conhece... Você ia falar, tipo, ela aumenta a literatura, você lê, aumenta a literatura. E eu falo em sentido isso também. Aumenta a literatura. Tá vendo? A gente, essa pessoa aqui que não consegue parar de falar, por quê? Porque a gente lê. E tem super a ver com essa dica, a dica que eu vou dar agora. Que é o quê? A desenvoltura. Você acha que a gente fala bem assim por quê? A questão... Que a gente fala maravilhoso assim, desse jeito que nós fala... Que nós fala. Que nós fala, é exatamente no caso isso. Do vocabulário mesmo. É o vocabulário mesmo, a dica. Como vocês podem ver. Mas sério, você lê vai aumentar e vai ajudar na sua desenvoltura. A maneira que você se porta, que você fala, que você gesticula. Se apresenta. E que você se apresenta. Então a leitura, ela te ajuda no final das contas, na vida real. Olha só que maravilha. Ela te ajuda, tipo, no trabalho, ela te ajuda na escola, ela te ajuda pro vestibular. No crush. No crush. Olha só. E vocês aí no Tinder. Vocês aí no Tinder sem ler. Sem ler. Podia estar lendo. Podia estar lendo. E aí, aumentar a desenvoltura, ia ter mais crush. Nossa. Ia também aumentar a desenvoltura pra falar com os pais, quando você fez aquela borracha. Sabe aquela coisa ruim? Aí como você vai falar? Você vai saber como falar melhor. Você vai falar com uma desenvoltura. Uma desenvoltura, garoto. Só que você leu. Impressionante. Caraca, ele lê demais. Sim. E falando de ajudar na vida, em todos os quesitos. A literatura reduz o estresse, né? Às vezes você tá cheio de problemas, cheio de trabalho de escola, cheio de trabalho de trabalho. De trabalho de trabalho. É, trabalho de trabalho. Cheio de problemas com as pessoas. Às vezes você tá chateado, bolado com a vida. Aí você lê um livro. Aí você fala, ó. Um outro universo aqui. Dei uma saída. É. É um pouquinho perigoso? É. É. Porque que nem eu. Eu já desisti aqui. Mas ajuda realmente a você esquecer. Sabe? Esparer dos B.O. da vida. E às vezes é isso que você precisa. Até porque às vezes o livro te dá uma outra perspectiva, né? Várias vezes eu tava numa situação e aí eu vi no livro, ó. No final você acaba conhecendo sobre vários assuntos também, né? Você que tá lendo ficção científica. É, exatamente. Nossa, eu já saí assim. Sabe quando você... Tem uma coisa também. Sabe quando você lê Gois Anatomy? E aí você acha que você é um cirurgião? Que você pode operar um coração. Que você pode operar um cérebro, né? Eu sei várias coisas. Vocês precisaram de ajuda, né? Eu já sou formada em três temporadas de Gois Anatomy. A primeira vez, desculpa, que eu li um livro assim. Que eu falei, nossa, caraca. Eu não sabia disso aqui não. Que eu achei bem diferente. Era, faz muito tempo. Chamava assim, o Pergaminho do Imperador. Um negócio assim. E aí era toda uma história de mistério. E tinha uma bruxa. Eu ficava, caramba, tem uma bruxa. Então é literatura fantástica. E aí era só uma mina que sabia mexer com ervas. E fazer remédio, essas coisas. E foi aí que eu entendi que o conceito de bruxa era realmente esse. E o Pergaminho, enfim. Era uma teoria científica. E era um negócio tão besta. Era tipo sobre pássaros, assim, sabe? O Pergaminho que tava todo mundo buscando. Porque aquilo não podia chegar nas mãos de ninguém. Porque período medieval, etc. Caraca, que legal. Não, é incrível. Assim, conhecimento de história, por exemplo. É uma parada que aumenta muito, sabe? Aumenta muito mesmo. E conhecimentos mais técnicos também, né? Acaba ajudando e até de sociologia pra você discutir política, enfim. E um ponto que é muito importante na leitura, que é a nossa próxima vantagem aí, é o foco. Eu, no caso, não tenho muito, mas é ficado assim aí com esse desvio do foco mesmo. Mas você fica mais focado. Porque hoje em dia a gente tem o celular que realiza 50 bilhões de funções ao mesmo tempo. Então a gente tá no Twitter, Facebook e YouTube fazendo tudo. E no Tinder, né? Importante. E aí quando você tá lendo, você para e você lê um livrinho tranquilinho. Você foca. É, no final é porque você também tá focando naquele universo, né? Você tá, tipo, prestando atenção exatamente no que tá acontecendo ali e tal. E você acaba entendendo várias coisas. E aí outros itens dessa lista que a gente passou pra vocês acabam vindo, mas o foco vem junto. Sim. Que é a parada do assim, deixa eu pensar o que tá acontecendo ali. Deixa eu focar só nisso mesmo. Sim. Quantas vezes você já não leu um livro e você esqueceu da sua realidade do lado. Exato. E só você ter foco em alguma coisa, pelo menos. Exato. E esse exercício, ele serve pra outras coisas na sua vida. Tipo, às vezes passa desapercebido. Mas o fato de você ler bastante e tal, você foca numa história, você consegue focar em outras coisas que você vai fazer. Porque você sabe que você tá fazendo aquela atividade e você vai seguir com ela, sabe? Inconscientemente você sabe disso. A outra coisa que ajuda é no pensamento crítico. É você conseguir questionar as coisas, sabe? Você conseguir ver alguma situação na vida real e você falar, poxa, talvez isso não seja tão ok, assim. Ou minimamente falar, está ok por causa disso, sabe? Então, tipo, essa coisa de vamos debater, vamos entender e compreender tudo. E quando eu falo isso, não é só politicamente, por exemplo. É também até na sua família, com seus amigos. Ou em discussões mais técnicas, sei lá. Tipo, de matéria, você tá se dando pro vestibular. Qualquer que seja a coisa, é muito importante você ter um pensamento crítico. E a literatura te ajuda nisso. Porque quando a gente fala de literatura, a gente tá falando também da visão de um autor, né? De uma autora e tudo mais. Então, afinal... É, por que ele tá falando isso dessa maneira? Exatamente. E aí você consegue, sabe? Fazer ali uma linha de raciocínio, ter uma linha de raciocínio através daquilo e consegue ter esse pensamento e debater minimamente o que tá acontecendo ao seu redor. Sim. E isso é muito importante. A gente é cobrado o tempo inteiro pra ter pensamento crítico até em trabalho. Assim, não importa o que que você faz, é tipo, meu, e aí? Isso daqui tá certo por quê, sabe? Quando a gente lê uma notícia de jornal, por exemplo. Muitas vezes a gente tem discussões de, ah, isso tá sendo tendencioso pra um lado ou pro outro, principalmente quando a gente tá falando de política. E aí quando você tem um senso crítico, você fala, cara, talvez sim, talvez não, sabe? Você vai avaliar e ter essa capacidade é tipo a coisa mais maravilhosa que tem. Exatamente. E a nossa próxima dica é muito amorzinho, que é você vai entender mais as pessoas, você vai ter mais empatia. É uma coisa que é bastante conhecida pela leitura, porque você conhece várias realidades, etc. Mas tem uma coisa que eu li que eu achei muito bacana. Fizeram um estudo em Londres, foi até com o Harry Potter, falando sobre essa questão de entender outras pessoas. E aí o que os cientistas disseram no final é que realmente o grupo que tinha lido algumas páginas do Harry Potter, acho que não foi nem a história toda, tinha um senso simpático maior, tipo, aqui no cérebro mesmo, sabe? Tipo, aquelas ondinhas lá. É, porque você acaba treinando, né? Você vê a realidade de outra pessoa e você acaba meio que entendendo um pouquinho, né? Mesmo que seja de um personagem, você consegue aplicar aquilo na vida real. É, então... E aí teu senso de... a sua noção sobre a vida do outro aumenta, não tem jeito. E o que eu achei mais importante dessa pesquisa é que ele fala que a leitura, ela não é uma simulação do mundo, de uma experiência social. Ela é uma experiência social. Porque quando a gente fala de cérebro, essas coisas, essa parte mais científica, tipo, o fato do verde ser verde é tipo uma interpretação nossa, entendeu? Então, tipo, não faz diferença se a gente tá vendo uma situação real ou se a gente tá imaginando ela num livro. Você acaba vivendo isso de qualquer maneira. No seu cérebro foi uma vivência. É que nem sonho, né? É, tipo, aconteceu ali, né? Você viveu aquilo. Você viveu e tal. Enfim, o psicológico é muito maluco. E isso me faz lembrar, não tem nada a ver, talvez tenha um pouquinho, que é a questão da criatividade, né? Que é a nossa última dica? Isso. Nossa última dica é que aumenta a tua criatividade. A partir do momento que você entra em tantos universos diferentes, você conhece tantos personagens distintos. Tem pensamento crítico. Nossa, conhece outras matérias, vocabulário e tal, você vai ser mais criativo, você vai conseguir produzir outras coisas, porque você já tá com o universo e com a opinião e com as palavras, tudo aqui, ó, junto no seu cérebro. Você faz assim no balde e joga. E aí isso vira um projeto. Então, no final, vai ser topster. Vai ser topzera. Vem ser topzera. Você também. Valeu um livro. E se inscreve aqui no canal pra você saber sempre sobre livros, literatura e escolas literárias, que a gente tá sempre falando sobre isso. Me deu uma cabeçada aqui. Ah, perdão, eu quis te dar amor. É, não, o que importa mesmo é que a gente é topzera. Eu só quis te dar amor. A minha empatia tá muito grande pra você. Tudo bem, muito obrigada. Eu tô sentindo a dor que você sentiu. Ah, eu tenho certeza que sim. Por que você não tá sentindo agora? Né? Não, mas é porque, sabe o que que é? Você é um leitor, né? Leitor consegue. Só leitor, né?